O lance é o seguinte, hoje eu serei desafiado a escapar de uma casa mais protegida do mundo, o desafio de escape junto com o maior cabeçudo de todos. E o mais inteligente, obrigado por ter me chamado. O Steve tá aqui, Guaba. O quê? Você acha que pode escapar da minha casa? Eu posso, sim, escapar. O quê? Você acha que vai ser fácil? Bom, eu gostaria de ver você tentar. Eu vou tentar, então. Aquilo olha pra mim ou pra você? Olha pra mim? Olha pra você. Pra você? Pra mim. Pra você? Pra mim. Pra você? Pra mim. Pra você? Pra mim. Muitos, muitos tentaram, mas todos falharam. Eu vou deixar você tentar, não se preocupe. Pra começar, acha a porta da frente da casa. Então a gente tem que achar a porta da frente dessa casa magnífica, a porta trancada, eu acho. Deixa eu ver. Tá trancada. De fato, tá trancada. A gente precisa achar primeiro como entrar pra depois descobrir se a gente vai conseguir sair. Vê se tu acha uma chave de porta por aí, Guaba. Achei! Tá falando sério? Aham, mentira. Era tudo mentira. Achei! Nossa, achei a chave da porta da frente da casa dele. Vamos entrar. Ele ainda tá duvidando da gente, mas vamos entrar na casa, Guaba, e assim a gente vai ver se a gente consegue escapar. Vamos lá. A gente tem que achar a porta da frente, porque a gente entrou pela porta da frente, então a gente tem que achar a porta da frente. E é uma casa grande, ó. Tem uma sala e... O que que é isso? Tem uma TV de plasma! Uh, eu tô gostando. Uou! O que você se assustou? Vai lá, vai. Nossa, vou... Você se assustou, Clare? Eu me assisti, eu me assisti. Ok, isso aqui é um escritório e a gente precisa imprimir papel. A gente precisa de papel pra imprimir. Tem um baú trancado aqui. Aqui é uma impressora, então a gente tem que imprimir alguma coisa. Tem um relógio aqui na frente, que eu também não sei se é alguma coisa. Vamos olhar todos os detalhes pra gente ver. Mas já bem que a gente precisa de uma impressora. E o que mais? Aqui a gente tem comida e placas com 5, 2, 4, 1... Oh, 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 oh! Isso aqui com certeza vai ser um código. Definitivamente vai ser um código. Tipo, maçã 3, bolo 6. Eu acho que daqui a pouco a gente vai precisar de um código. Então decora isso, que vai ser muito importante pra gente. Vamos olhar o resto da casa pra ver se a gente sabe onde a gente pode começar. A cozinha! A pia não tá funcionando. Hum, a pia da cozinha não tá funcionando. A gente precisa de alguma coisa. Um bebedouro. A gente precisa pegar água do bebedouro aqui do galão de água agora. Ei, ei, ei. O que você tá fazendo? Nada. A gente precisa achar água pra botar num galão de água. Você consegue colocar um pódio de água por aí, em algum lugar? Tá bom. Aqui tem um código de flechas, definitivamente é um código de flechas. Aqui tem uma lavanderia. Meu Deus, que mapa gigantesco. Mas que casa bonita. Uma dica, achei uma dica. Um padrão de cores, Guaba. Eu vi isso em algum lugar. Eu vi isso em algum lugar. Que é isso aqui, parece as flechas. Eu vi isso. É um código que a gente vai ter que desvendar. Eu vi isso aqui! Será que a gente vai ter que fazer um padrão de cores com isso aqui? Talvez. Eu acho que sim. Verdade. Deixa anotado isso aí. Vamos olhar os outros cômodos da casa. Porque pelo visto é uma casa... Eu achei uma chave. Eu achei um banheiro. Uma chave de quê? Não, no banheiro. Uma chave! Uma chave do baú do escritório. Boa, a gente pode ir pro baú do escritório. Não tem nada dentro da pia. Tem mais alguma coisa por aqui? Não. Vamos abrir o baú do escritório, Guaba. Vem, que foi. Vamos. Nada. Eu vou abrir. E aqui tem mais uma dica. Deixa eu ver. Um papo de água. Ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, desligado. E vermelho é alguma coisa com cores também. O que a gente vai ligar e desligar com cores? Nossa, Mara, é pra usar o cérebro que me chamou pra ir. Aham, a gente vai usar o cérebro. Ok, a gente precisa da chave da garagem. Tá trancado. Vamos olhar aqui embaixo. Tem velas e cores. Decora isso aí. Armadura de ouro. Pega aí. Eu vou pegar. Será que faz parte de alguma missão? Eu vou pegar. Eu vou usar. E depois de qualquer... Ei, 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 ei. Filuca. Pera aí. Será que eu tenho que fazer uns códigos aqui? Faz. Tá, ele tem que ficar azul. Azul. Azul com roxo e vermelho com laranja. Vermelho com laranja. Não, Mara. Vermelho com laranja. Aí, ó. Vermelho com laranja. Vermelho com laranja. Aí, laranja com amarelo. Laranja com amarelo. Acho que é um código, talvez, que a gente precisa... Ok. Laranja com amarelo. É, não aconteceu nada. Acho que deve ter algo errado aqui. Tem um bar aqui. Tem alguma coisa que a gente pode pegar esse bar. Ó, a garrafa pra botar água. O que eu queria? Verdade. Nossa, ok. Conseguimos. Tem uma dica aqui. Calma. Mais uma dica. Ah, eu tenho mais um código. Não entendi. Laranja com amarelo. Será que tem vários dessas... Oh, são vários. Tem um, dois, e o fundo muda de cor. Então, pera. Ah, Guava, são vários códigos. Olha aqui. Onde é que tu tá, minha? Coloca esse aqui. E eu acho que esse aqui é aqui, porque é cinza com isso aqui. Faz isso aqui que eu vou fazer isso aí. Talvez a gente consiga abrir alguma coisa. Azul. Menina, não tem essa cor aqui, não. Ó, se meus cálculos estiverem certo, esse aqui tá certo. E daí você coloca esse daí, que é preto, aí. Deu certo? Não tem essa cor aqui, não. A gente tem uma mesa de sinuca. Nossa, eu tô amando a textura desse mapa aqui. Também tem uma mesinha de ping-pong, xingalong. Tem que olhar todos os cantinhos do mapa aí. Foi aí, não abriu nada. Ou será que abriu alguma coisa? A gente não sabe. Olha, vai ser isso aí. Eu sou da Autônica. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Tá certo. Tá, vamos guardar isso aqui, porque é muito importante, pelo visto. E o que é isso? Uh, tem um buraco saindo por... Explosivos são necessários para quebrar a parede? Uh! Ok, mano. Tem papel aqui nesse aqui, ó. Tem papel? Tem papel? Tem papel? Tem papel. Papel pra imprimir, que a gente precisava! Ok! A gente tá precisando de tudo. Deu certo. Olha todos os lugares em cima das prateleiras também. A gente precisa fazer um explosivo. Se você encontrar o ATT, é o que a gente precisa, tá? E um cineminha. Rapaz, mas as casas aqui é de gigirica. Que casa enorme! Tem um botão aqui, que é a mesma passagem, que tem um buraco... Um explosivo. Que você acabou de sair. A gente não consegue passar, mas pelo menos tem um baú muito secreto lá no fundo que a gente vai conseguir abrir. Ô, Mara, eu acho que essas eram as cores, ó. Essas eram as cores pra gente, ó. Não, não. Acho que as cores... Opa, chegou a chave! Chave do quarto principal. Guaba, guaba, guaba. As coisas estão se encaixando. As coisas estão se encaixando aqui. As coisas estão se encaixando. E o que é isso aqui, meu Deus do céu? Scan, keycard, e daí tem alguma coisa de eletricidade. Precisa de energia. Precisa de energia e keycard. Tá, a gente precisa de energia e keycard, a gente consegue. Mas, ó, a gente consegue encher isso aqui de água com a garrafa. E daí a gente pode botar na pia. E daí a gente conseguiu a chave do sótão. Sótão. Do sótão, tá? Então vamos encontrar onde que estão essas portas trancadas. Ai, meu Deus, que susto de novo. Boa. Então deve ser em cima pra gente abrir. Pera, 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 pera. A gente pode imprimir com a impressora. Lembrei agora, o papel. Dá pra imprimir aqui. Vai, imprime. O que que ele vai imprimir? Não sei o que ele vai imprimir. Tá imprimindo, tá imprimindo. E imprimiu... Apareceu e corre no computador. O código 72953. Tá. Vai, decora aí, vai. Decora, a gente tem mais um código aqui pra abrir por aqui. Vamos subir aqui em cima. E daí a gente pode abrir os quatro trancados. Master Bedroom, que eu posso abrir. E... Ah, eu tô entendendo. Peraí, 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 peraí. Armadura, calma, é um código. Percebe? Aqui é de ouro, então tem que colocar a minha de ouro aqui. E daí a fua de diamante, você bota aí, a gente organiza. É verdade. Véi, por isso que tem tantas armaduras espalhadas. Guaba. Faz todo sentido. Olha aqui, organizamos. Você botou a diamante aí? Ah, mas eu queria ficar com a diamante. Não podemos, não podemos. Vamos ter que botar de netherite lá embaixo. Calma, deixa eu olhar o resto do quarto aqui antes da gente ir pra outro lugar. Ah, no quarto a gente tem um cofre. O código do cofre! Pera, 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 pera. Dentro do quarto, dentro do quarto. Sete, eu vou colocar o código do cofre aqui, tá? Sete, dois, nove, cinco, três. Abrimos! Abrimos o cofre, Guaba. O que veio? E um keycard. Card pra quê? De novo. Será que é? Eu acho que eu sei. O que foi? É pro, é pro, é pro, é pro, é pro elevador. Olha, tem outro código de cor ali, Guaba. Então a gente tem que achar mais. É pro elevador. É pro elevador, pera aí, vamos descer lá pra dar uma olhada. Cores, cores aqui, ó. Já tô descendo, já tô descendo pro elevador porque eu quero testar. Oh, pera aí, amaduras de netherite é bem aqui. Vou botar amaduras de netherite no meio do caminho. Eu vou descer pra botar o keycard ali pra ver se é isso mesmo. É muitas cores, não tô entendendo nem nada, rapaz. Botei. Uh, keycard funcionou. Ok, agora a gente precisa de energia. A gente não tem energia, Guaba. Oh, tu tem armadura de ferro? Faltou armadura de ferro aqui. Tu tem? Olha lá. Nossa, você tem? Pega na mão dele. Uma pedra azul pra ativar a ponte azul. Olha aqui, mano. Na mão de cada um tem cores. Amarelo! Nossa, é pra ativar as pontes lá de baixo, lembra? Verde e vermelho. E vermelho. Calma, calma, calma. Deixa eu te mostrar pra onde que é. Vem cá. Tá tudo se encaixando, tudo se encaixa. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. As coisas se encaixam, Guaba, uma com as outras. Então, aqui no cinema, a gente tem essa passagem aqui embaixo, que se tiver certo... Nossa! Nossa! Ai, eu abri errado! É, Omar, peraí. Vamos lá. É de um em um. Tá, ó. Amarelo. Me dê um, me dê um aí. Calma. Amarelo. Verde. Azul. E eu? É, você ficou, infelizmente, porque o negócio... Ok, alavanca. Ok, ok, ok. E pra abrir o baú, a gente tem os pozos que a gente tem que resolver. É, código de cores, pistão, alavanca e flechas. O que a gente não sabe nada até agora, mas a gente tem a chave do sótão. Então, vamos subir pra depois a gente poder abrir isso aqui. Você vai ter que fazer o parco tudo aqui, não. Vai lá, vai lá. Ô, diabo, peraí. Pronto, calma. Tô fazendo pra gente ir embora. Vamos. Agora, no quarto principal, a gente não entrou nesse banheiro aqui ainda. Eu juro que isso aqui é um banheiro. Deve ter alguma coisa escondida por aqui. Não tem nada nesse banheiro. Não tem nada. Botão, que está com água. Banho. Uma alavanca, sabe da barragem. Ok, tira esse banho, que eu não gosto desse barulho de chuva. E... É só isso? É a chave da garrafia? Agora eu sou um vampiro. Eu dei descarga. Você é um vampiro. Eu sou um vampiro. Todo mundo sabe. Bom, no baú em velho banheiro, eu dei descarga. Tirei isso aqui. Temos duas chaves que a gente ainda tem que abrir, mas a gente não olhou tudo aqui em cima. Vamos olhar. Uh, o quarto da criança. Deve ter um segredo aqui. Deve ter um segredo aqui em cima. Calma. Tem um negócio aqui. Embaixo tem um baú. O que é isso? Trinitrolunene. Trulinatrolunene. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Lê o nome desse negócio aí. Enquanto eu isso, eu vou... Trinitrolulene. Trinitrolulene. Que eu não sei o que vai servir, mas a gente tem isso aí, tá? E a gente tem que olhar em todos os lugares para ver se tem mais alguma coisa aqui. Wingbirds ali. Por que tem wingbirds ali em cima? Eu quero uma cabeça. Vai, me dá esse trinitrolulene. Vai, me dá esse negócio. Pega o trinitrolulene. Vai, me dá. Vamos embora daqui. Ok, banheiro. Deve ter mais alguma coisa secreta no banheiro. Nada. Óbvio que tem, óbvio. Um banheiro. Descarga nele também para ver se tem alguma coisa. Estou olhando em todos os lugares, porque pelo visto tem... Tem que olhar todos os cantinhos. Escondido em todo canto, Guaba. Ó, tem mais um... Ei, ei, ei. Peraí, 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 peraí. Não enchei, mana. O que eu peguei? Eu tenho um. O que você pegou? Aqui, ó. Estava aqui, ó. Uma planta? Eu vi vários desse negócio de planta. Será que é necessário? Eu acho que é. Jungle sapling tem um nome colorido. Deve ser. Guaba, ó, ó. Aqui é a alavanca. Se liga. Cadê? Um, off, um, off. Mas como que cores são essas? Não, deixa que eu faço. Com licença. Ó, use o cerebrozinho, tá bom? Pode ser, ó. Um, off. Se é alavanca, é aqui. Um em off. Um é pra cima. Um é pra baixo ou pra cima? Um é pra cima. Um é pra cima, off é pra baixo. Então, tenta seguir aí a lógica do seu coração. Enquanto isso, eu vou... Olhar os outros quartos. Tipo do menino, onde tem uma teia aqui em cima. Pera, 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 pera. Opa, op. Achei um fusível. Eu não sei o que a gente vai fazer com isso, mas eu tô pegando. Eu não tô entendendo é nada aqui. Tu não tá? Não, me dá aí, vai. Não, não, deixa eu fazer. Eu acho que a gente tem que encontrar as cores que equivalem a essas alavancas pra gente dar on and off nela. E eu tô vasculhando o quarto do menino pra ver se a gente encontra mais alguma coisa que a gente precisa. Mas até agora eu só achei uma teia que eu não sei se vai ser necessário pra alguma coisa. Vai chutando aí, vai que a hora eu tô acerta. E tem mais um quarto de menino que é do Homem-Aranha. Aqui foi. Gunpowder. Achei Gunpowder. O que eu quero fazer com Gunpowder? Eu não sei pra quem é o Gunpowder, eu tô abrindo todos os lugares que temos aqui um cubo mágico. Eu me sinto aí num cubo mágico nessa casa aqui. Muitas cores, várias cores. Ai, meu cérebro. Guaba, desista disso aí, meu filho. Eu sei como é que resolve isso aí. Bom, mas eu dei uma boa olhada em todos os quartos. Eu tô olhando todos os detalhes, todos os lugares dos quartos. Quanto o Guaba tá tentando chutar essa bagaça aí. É. Oh! Encontrei um negócio. Uma dica. O quê? É mais um negócio de cores. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Guaba, esse aqui é aqui. O quê? Ó, é pra fazer esse aqui aqui. Aí, eu tenho o cinza mais claro, que eu acho que deve ser lá embaixo. Eu tô fazendo aqui, então. O cinza mais claro deve ser esse aqui. Porque aquele é mais escuro, então, talvez se a gente fizer o cinza mais claro, pelo visto, a gente tem que achar um branco também, tá, Guaba? Fica a dica aí, ó. Eu tô fazendo com a senhora amante, porque eu não tô entendendo nem nada, Rafa. Eu tô indo na fé. Eu tô indo muito na fé. Ó, se meus calcos tiverem certo, é esse aqui. Daí a gente tem que achar um branco também, enquanto você faz esse daí. E daí a gente tem que encontrar um branco. Abre as trapdoors, que pelo visto tem barris escondidos em todos os lugares. Tô clicando em todos os cantos aqui. Ei, Guaba. Guaba. As alavancas. As alavancas. Olha aqui. Um off. Entendeu? Olha, olha. Me dá aí o papel, deixa eu ver. Calma, vai. Vai até a fuder. Faz todo sentido, ó. Sempre que o vermelho que tá aqui embaixo tem todas as cores daqui. Que são as cores daqui. São cinco e cinco. E aqui tem cinco e cinco. Guaba, faz. Ó, se a laranja tiver on, é on. E daí a ordem das alavancas tá aqui, porque aqui tá as cores. Então vamos subir, vamos fazer. Vem, 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 vem. Olha aqui. Olha aqui. Laranja, por exemplo. Laranja tá on ou tá off? Laranja? Tá off. Tá off. O que mais? Vai. Azul escuro, on ou off? On, tá on, tá on. Tá, a gente vai ter que fazer isso aqui, vai levar um tempo. Eu acho que é o contrário. Pera, deixa eu inverter as alavancas. Vai, vai, vai. Porque eu acho que a gente fez o contrário. Ai! O quê? Deu certo, deu certo, viu? Deu certo, arrasamos. Ok, arrasamos. E a gente ganhou o quê com isso? Não sei. Nem eu sei o que a gente ganhou com isso, mas a gente fez alguma coisa. Deve ter liberado alguma coisa em algum lugar. É. Né? O Spider-Man, eu gosto de Spider-Man. Esse é meu quarto. É, eu vou subir aqui pro... Au! O Eric, é a energia que a gente precisa. Eu consegui a energia pra aquela porta lá embaixo. Vamos descer, guabinha. Guabinha. Ave Maria, eu tô ficando aqui no labirintite. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Vamos abrir esse negócio aqui. E o keycard eu tenho aqui. E daí, o alarme tá ligado. A gente tem que desligar o alarme. Não, eu quero passar. Não tem nada na minha frente. Não vai dar, você vai tomar um choque. Não pode. A gente tem que dar um jeito de desligar o alarme. Talvez em outro momento. Mas a gente tem a chave da garagem. Vamos lá pra garagem? Eu não sei o que a gente liberou fazendo aquele puzzle ali. Eu acho que a gente liberou. Você ganhou alguma coisa? Não, né? Não, não ganhei nada. Vamos abrir a garagem. Tem um carro maravilhoso aqui dentro. Tem... Ah, o que é isso? Jogue um fusível gunpowder. Trinitrune. E vai fazer um explosivo. Ow! A gente precisa de um explosivo. Vem esse barril. Vem esse barril. Esse barril tem o quê? Esse barril tem o quê? Nossa, é o negócio das cores. Vamos. Tá, tá, tá. Pera. A gente tem até que ter pra explodir aquele negócio lá atrás. Então ainda sabe onde é, porque eu não me lembro mais de nada. Eu não lembro mais de nada. Mas o pessoal lembra do que é aquele negócio que a gente tem que explodir. Ih, Mara. Aqui, ó. A sapling. Peguei uma sapling aqui, ó. Daqui. Uma sapling? Ok, então. A gente precisa de uma sapling, talvez. Pegue. Obrigada pela sapling. De nada. Bom, temos a sapling e a gente tem aquele negócio branco que a gente tem que fazer. Então vamos subir pra fazer o negócio branco. E depois... Aqui, ó. O negócio branco aqui. Então ele é amarelo. E depois a gente descobre o que esse puzzle aqui deu pra gente. Será que a gente desligou alguma coisa daquelas missões que a gente tinha pra fazer? É o puzzle da lavouca do baú secreto lá. Meu Deus. Agora que eu entendi. Fiz. Como eu consegui? Cadê tu? Não fiz o negócio das cores. Meu cérebro, meu cérebro, meu cérebro, meu cérebro. Ai, meu cérebro, tá doendo. Ó, ó, presta atenção. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ai, vamos. Guaba, você vai entender. Eu acho que eu entendi o que a gente fez com esses dois puzzles que a gente fez. Sabe esse baú mega secreto? A gente tem que fazer várias missões pra poder derrubar ele, ó. A gente fez o da alavanca, que era aquele das cores. E a gente fez o puzzle dos códigos de cor. Então a gente tá resolvendo as coisas daqui. Agora falta a flecha e falta o pistão. Então, vou me jogar, porque eu sei o que a gente tem que fazer. Não vou me jogar. Eu tenho que botar a pé. A gente tem que usar a DT pra explodir esta paredinha aqui. Se exploda. Vai explodir? Se exploda. Se exploda. Ela vai explodir. Não, Mara. A gente precisa de um flint still? Será? Explode. Será que a gente precisa de um flint still? Vou explodir. Calma. Agora me pegou. Porque, tipo, pra mim ia fazer todo sentido. Agora o negócio ia explodir e... Acho que você tinha que jogar com o quê? Não ia colocar. Mas eu não consigo. Eu sou o Tona de Venture. Então acho que era pra eu colocar aí. Mas a gente precisa de um flint and still. Onde que tem um flint and still? Eu vou mexer em todos os lugares pra gente saber o que você descobriu. Desapareci. O que você fez? Cadê você, velho? Cadê você? Tem uma passagem aí. Nossa, que legal. Genial. Você foi genial agora. Eu sou genial, rapaz. Tá, tá, tá. A gente tem que copiar alguma coisa, ó. Olha só. Ah, não quero fazer. Esse é um cubo mágico. Eu odeio isso. Eu faço. Eu sou bom de cubo mágico. Vai, tem que fazer o laranja aqui. Ok. Tem que espelhar. Espelhar o negócio. Espelhar esse lado aqui. Vai. Eu vou ficar olhando aqui o Guapo fazendo. Gente, vai. Dois mil anos depois. Ciano, verde, laranja, rosa. Tá tudo certo. Só falta puxar, Mara. Puxar? Só falta puxar. Ah, deu certo! Pera, finalmente, é sério. Depois de 40 minutos, deu certo. Não é impossível. Esse era o puzzle de pistão aqui de baixo? Será? Calma, deixa eu ver. Eu não sei, mas eu levei o interrita. Ah, eu morri. Eu acho que eu mereço ver, por favor. Não acho que não. Agora ficou 40. Era o puzzle de pistão. Olha aqui. Tá, aí no final falta o de flechas que a gente não sabe fazer ainda. E agora a gente meio que tem que encontrar alguma coisa pra fazer. Porque a gente não sabe mais depois de ficar 40 minutos aqui. Eu acho que é só o jeito de explodir a 70, Guaba. Tem alguma coisa que a gente tá deixando passar. Ai, ai, ai. O que é isso? Ai, 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 ai. O que é? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, a planta. Pera, tem uma planta aqui dessas plantas que você tá coletando que deve servir pra alguma coisa talvez no futuro, né? Pior escolha do Guaba, acho que foi tentado daquele quadro ali, se ele tivesse entrado. Calma, é, menino. Vai. Oh, tem um relógio desse. Um relógio. Tem um relógio aqui. Será que tem algo a ver? Um botão? Não? Nada? Botão. Botão! Uou! Oh, o que é isso? Não, cores não. Cores flint. Cores não. Pera, 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 pera. Eu vi velas. Eu vi velas. Pera. E o flint que a gente não tem pra fazer? Guaba, tu foi pra onde? Meu Deus. Machado! Encontrei o machado aqui. O que pode fazer com esse machado? Mas e a vela? Guaba, tu pegou o flint? Eu não tenho flint. Tu não tem flint? Não. E por que que aqui tá dizendo que precisa de um flint? Gente, eu não tenho flint. Eu tenho machado. O que que eu quebro com machado? Madeira. Eu vi uma porta com barricadas. Será que é tipo isso? Eu vou descer ali embaixo pra ver. Oh, as velas aqui! A gente tem que acender a quantidade... É a ordem que a gente acende as velas? Tipo, primeiro a malela, depois a vermelha. É, primeiro... Não, primeiro a malela. Não, primeiro a malela, depois a vermelha, depois a azul, depois a verde. Isso aí, isso aí. Mas a gente não tem isqueiro nem pra explodir a TNT ali. Vem cá, vem cá. Quebra. É aqui mesmo? As comidas! Eu falei que ia ser útil! Nossa, meu Deus, é verdade. Tá, calma, calma, calma. Vamos olhar lá embaixo. Peraí, vem cá, vem cá. Não, eu olho e tu coloca, vai. Tá bom. Ó, é pra olhar os pratos de lá e as comidas. Eu sei, os pratos de lá e as comidas. E equivaler com as placas. E daí você vai me falar a ordem do que que é o que. E eu vou lá pra baixo e você me diz. E daí eu coloco, tá? Vai. Mas que comida... Eu tenho maçã. O que que é maçã? Maçã é terceira. Maçã é terceira? Terceira. Tá, hambúrguer. Hambúrguer é o quinto hambúrguer. Quinto. Hambúrguer em bom. Salada. Isso é uma salada? Parece um... É uma salada. Uma salada. Não é salada, não. É salada, vai. O que que é salada? Quatro, menina. Quatro é o V pra trás ou na frente? Atrás. Aqui. Ó, pasta, macarrão. Macarrão, vai. Macarrão? É o macarrão? O que é o macarrão? É o macarrão? O macarrão é o segundo. Macarrão é o segundo. Bolo? Bolo? Tem bolo aqui, não. Tem bolo. É o seis. Tá, bolo e puffinha panqueca é o número um. Ih, peguei uma tesoura pra cortar fio. Peraí, peraí, peraí. Eu queria... Peraí, peraí, peraí. Goba, é aqui que eu corto o fio e aí eu corto a segurança. Cadê tu? Calma. Corta a segurança, corta. Não é aqui que eu corto o fio. Não é aqui. É, é aqui sim. Corta o fio aqui. O alarme precisa ser desligado, porque ele tá dando que tá ligado. E como que a gente desliga esse alarme? Não tem como. Me dá, me dá isso aí, que não sabe cortar nenhum fio, não. Não, não, não funciona. A gente tem que ter o alarme desligado pra poder cortar o fio. Não vai, viu? Não vai. Verdade. Tá, a gente tem que achar um jeito de desligar o alarme. Onde que a gente desliga o alarme? Exatamente. Eu não tenho ideia. Mas a gente precisa achar um flint and steel pra poder acender as velas e a TNT. Procura... Se foi aqui no... Na garagem, então talvez esteja aqui na garagem, hein, o flint and steel. Ah, mano, o que é isso aqui? É o flint and steel? Me fala o flint and steel. É, o flint and steel. Ué, abaixei um botão. Achei um botão no escritório, Fih. Bem ali, ó. O quê? Abriu. Abriu o quê? Flint and steel, finalmente. Cheirosinho. Tá, o lance é o seguinte. Eu tenho uma amiga do meu lado pra fazer tudo. O lance é o seguinte. Me fala as ordens das velas. Qual que a gente tem que acender? Você lembra? Não. Eu nem lembro mais onde que a gente vê as ordens da vela, meu Deus. Não, é lá na garagem. Eu sei onde é. Tá, olha lá e daí você me fala qual que é a ordem da vela pra eu poder acender. Tá bom. Mas eu tô com o favor de ver cores, mas vamos lá, vai. Vai. A malera. A malera a primeira e a outra, a segunda. Vermelho. Vermelho é a segunda. A terceira é? Azul. Azul, calma, eu tô descendo. Azul. E por último, verde. Ok, se eu acendi certo, significa que vai dar bom. Vai dar bom. Eu acendi e não aconteceu nada. Eu acendi e não aconteceu nada. Mas eu acendi tudo certo. Eu acendi. Ah, deu certo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a chave secreta. Chave do quê? Chave do quê? Mas, Mara, você não sabe a coisa mais importante, não. Qual que é o baú secreto? Sabe o que a gente queria realmente? O brinco de tio não era porrada. É TNT. Vambora, vambora. Mas qual que é o baú secreto? Você viu algum baú secreto por aí? Não, não vi nenhum baú secreto, não. Eu vi um baú secreto. Explodi a TNT. Vamos abrir essa parte aqui do depósito. E... Nossa, mas... Vai, vai. Pera, mas eu só tenho três, gente. Não pegou todas. A gente conseguiu a jungle. E daí a gente tem... Isso não é jungle, não. Essa é jungle, sim. A caça. E daí tem a dark e o walkie. E falta mais duas. Falta mais duas. Falta a bicha e a walkie. Tá, vamos... A dark, a walkie e a bicha. Não, isso não é a... Isso aí não... Não, não é, não. Não é nada a ver. Não é nada a ver. Bambu aqui também tem nada a ver. Ai, que susto de novo. Achei uma. Não, eu que achei. Achei a sebrinha aqui. Essa é a spruce. Falta a bicha. Falta a bicha. Vamos para a bicha. Tenta achar a bicha. Ah, o A aqui é a bicha, vai. Falta a bicha. Cadê a bicha, meu Deus? Falta a bicha, Mara. Cadê? Procurando, calma. Procura a bicha. Achei a bicha, pronto. Encontrei. A bicha, coloque a bicha. Encontrei, encontrei umas duas, as duas. Onde que era para botar mesmo? Não me lembro, meu cérebro está funcionando. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. É aqui, ó. Falta a bicha e a dark, vai. Tá, pronto. A dark e a bicha. Confundi. Tá errado. Calma, é aqui e aqui. Pronto. Um botão. Pode desativar o alarme. É um botão. Pode desativar o alarme aqui, gopiga. Aqui, ó. Pou. E depois, pou. Pronto, você foi. Corta o fio. Pera, amarelo. Corta o fio vermelho. Amarelo, azul, laranja, azul, claro. Cala a boca! Vermelho, roxo, verde. Já esqueci. Ó, amarelo. Azul. Laranja. Ah, eu sou bom com isso, eu sou bom. Verde. Deixa eu. Azul, claro. Aí, vermelho. Amarelo. Você falou muito no meu ouvido, agora já não sei mais o que é o que. Entendeu? Vamos torcer, tá errado. Fiz errado, tá vendo tudo. Me dá, me dá. Você não sabe de nada, me dá. Vou resetar, ó. Vai. Rosa. Amarelo, rosa. Amarelo. Verde. Azul, escuro. Laranja, azul, claro. Vermelho. Roxo. Verde. Roxo. Acabou. Mais claro. Pronto. Vai. Eu escrevi. Olha aí, como eu sou bom. Olha como eu sou bom, Amaro. Esse não é o rosa! Rosa é esse aqui. Esse aqui. Rosa. Amarelo aqui, ó. Vai no Amarelo. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bom. Azul. Vou fazer de primeira. Azul escuro, azul escuro. Ah, vou fazer de primeira. Lalancha. Vou fazer de primeira. Vou fazer de primeira. Azul clalo. Aqui, azul clalo. E daí vermelho, vermelho. De primeira. Nossa, você arrasa muito. Aí você vem no roxo. Roxo. Verde. Aqui, vou fazer de primeira. Nossa, você tá arrasando. Roxo mais claro. Onde é? Fiz de primeira. Tá, e agora? Não acredito. Não consigo pegar isso aqui. Meu Deus, é a chave mais difícil do mundo pra conseguir. É a chave mais difícil do mundo. Agora tá tudo perdido. Ainda tem a chave do baú secreto, que é secreto. Que a gente não sabe do que fica o baú secreto. Será que ele é o baú secreto? Não, ele não é o baú secreto. Como que a gente é o baú secreto? Você sabe cadê o baú secreto? Ele é secreto. Eu acho que o baú secreto... Eu vou te contar qual que eu acho que é o baú secreto. Eu acho que o baú secreto é esse. É verdade. Mas falta um puzzle pra gente fazer, que é esse aqui, ó. Me siga. Esse puzzle aqui que tá faltando, tá vendo? Mas a gente tem... Ah, eu gosto de flecha. Eu sou bom em flecha. Pronto, você vai chutar tudo pra acertar, meu filho? Eu sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo. Eu faço tudo pra boca. Eu não gosto. Foi isso que ele falou no cubo mágico. Ele ficou 40 minutos no cubo mágico. Ele vai tudo que acabou. Acabou? Enquanto ele chuta, né? Eu vou ver se eu encontro algum botão perdido que talvez eu tenha deixado passar. Sei lá. Ahá! Encontrei o baú secreto com a tisora, Guaba. Ele pode remover carpete branco. Onde foi que a gente viu o carpete branco? Carpete branco. Tu acha que eu vou saber? Sei lá, velho. Cadê tu nas flechas? Tu saiu das flechas agora, foi? Sai, eu disse. Carpete branco aqui, rapá. Pronto. Flechas, Guaba. Vai, vai, vai. É só fazer as flechas. É só fazer as flechas. A flecha assim é bom. Vai, vai, vai. Vai, Guaba. É o último puzzle. Pro pau secreto é o último puzzle, Guaba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Essa aqui pra cima. Essa aqui pro lado. Essa aqui pra cá. Essa aqui pra cá. Essa aqui pra cá. E agora? Ah, o baú foi liberado lá embaixo! Lembrei agora, esse era o último puzzle da sala secreta, da sala secreta, da secreta, da secreta, porque é tudo secreta. Eu odeio quando isso acontece. Da sala secreta, no secreto. Não, não, calma, calma, antes de você abrir. Eu quero estar presente. Ah, tá bom. E abrir o baú secreto, que tem o machado secreto, que quebra... Vamos. Você sabe o que ele quebra? Peraí, menina. Venha! Eu não tô, eu não vou. O machado secreto da sala secreta, que quebra a coisa... Que quebra a porta secreta. Mais secreta de todas. A chave secreta. Da chave secreta, da chave da porta da frente da casa secreta, Guava, escapamos! Nós escapamos, Guava, nós escapamos! Oh, yeah! Uma hora, três minutos e cinquenta segundos. A gente arrasou em uma hora, três minutos e cinquenta segundos. Escapamos da casa do Steve, olha, ele tá até comemorando. Você deve estar feliz, não tá? Tô muito feliz. Meus olhos estão todos todos, de tantas becúrias. Estou à toa. Escapamos, galera. A gente é o mestre da escapatória. É, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. O Guava adorou tanto quanto eu. Deixe o like se curtir e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, um beijo pra você. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!